Oi gente, aqui eu estou. Finalmente um vídeo gravando de novo. Agora é um vídeo bem legal, mas eu não estou entre o trânsito. Vocês estão vendo? Eu estou na porta do bar, né? Mas eu não posso entrar. Vocês acham que eu estou? É, felizmente eu estou, mas eu vou estar aqui a pouco. Agora é só começar o vídeo. Pode perguntar alguma coisa, pode escrever aqui, deixa o like ou... Bora, vamos começar. Hoje eu estou com fome. O que eu vou fazer? Assiste o vídeo e comece. Eu também trouxe suquinho. Um suquinho. E esse doce que eu comprei hoje, o suquinho também. Deixa aqui. E um salgadinho. Então, também trouxe uma água para mim sobrevivência. De cima, né? Agora a gente vai gravar e pronto. Deixa eu ver. Nossa, já está quase escurecendo. Tá tudo bem. Agora, vamos ver aqui o videte. Então... Ah, deixa eu ver aqui, né? Eu vou ver... Vou... Eu vou jogar, na verdade. E comer uma coisa, mas... O telefone é doido. Só clico na tela. Tá entrando no robo, ó. Esse aqui é o meu jogo. Escureceu, voltou. Olha aqui. Tá entrando, eu acho. Olha aí. É, tá entrando. O que será que eu como? Eu vou comer um bis. Um bis, ó. Um bis já está suficiente. Um bis já está suficiente. Eu entrei no meu... Guinho. Deixa eu ver. Vou jogar mais então, mas... É... Deixa eu ver o que o meu amigo está jogando. Nossa, esse é o meu pior jogo da minha vida. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pedido... Pedido. Deixa eu ver. Duda... Bate... 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 A Duda me chamou. Duda. Duda. Duda, eu vou te responder pela primeira vez. Oi... Oi... Duda... Não dá. Pronto. Oi, Duda. Duda. Pronto. Já bateu um papinho... Agora... Vamos ver. Na hora que eu ia comer Entra Bater papa O que que ele quer e também Bater papa Não escreveu nada Oi Pronto, não quero mais conversar com ele Agora eu vou sair desse estado É muito difícil comentar Entra Não quero bater papa agora não, gente Ti, u, li Vou jogar esse joguinho Agora quando que entra Tenta Tenta de novo Tenta mais colocar um Acabou Não tô não, pai Tá precisando dele? Tenta É muito bom Nem comecei o vidro direito Cê tá falando Acabou É que eu tenho que fazer com o outro aqui Não dá de boi 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 E tem que ter boi Então canta a parede Tira Tudo bem Fiquem Fiquem O que é a gente? O que é uma cara aqui? Ah, tá aqui. Para aqui, é rapidão. Eu não tenho o jogo. Deixa eu entrando aqui. Tá aqui, é um bicho. Tem como encarar essas coisas? Tá gelado? Tá muito não. Se ela tiver quente, eu não vou botar para ela. Tá gravando até agora? Tá. Senão você vai comer minha memória de celular, isso que eu estou preocupada. Tem que fazer vídeo curto, é dois, três minutos e pronto. Então, daqui a pouco já está acabando. Olha, você está fechado, né? Oi? Olha, você está fechado, né? Olha aí, olha. É. Tchau, gente. Amanhã vou continuar. Tchau, Vegas. Tchau. Tchau, tchau. Outro vídeo já pronto. Deixa o like, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.